Olá meu peçu, troquei gente, vocês não gostaram dos calçóis e cuecões e aí eu troquei Gente, hoje vai acontecer uma coisa inédita aqui gente, meu ex vem pra cá fazer a minha sobrancelha E também tirar as pontas do cabelo de minha mãe, eu tenho até que falar com ele pra trazer a tesoura se ele estiver lá Porque aqui a gente não tem nenhuma E aí gente, eu vou gravar pra vocês um vlog normal gente Vai ser chato, vai, mas eu quero gravar que ele tá vindo aqui gente E isso nunca aconteceu Desde eu botar em cima, dois, nunca mais veio Entendeu? Ele foi uma vez que eu tava com um... passando mal Aí ele foi lá em casa, ver como é que eu tava e tal E aí eu tava muito chata, muito suportável mesmo Fingiu ó, tava dormindo, botei pra correr E aí, agora, a gente tava... é amigos, né, conversando e tal E aí gente, agora eu vou fazer o que? Vou dar uma organizada aqui na casa, né Pra dizer que eu sou uma menina organizada Só dizer mesmo Vou avar esses pratos, gente Tô editando um vídeo aí de hoje, quarta-feira, hoje é quarta gente E vou ver se ele me permite gravar, né Ele faz na minha sobrancelha Sem me permitir gravar, aí eu gravo, eu faço na minha sobrancelha E também tirando as pontas do cabelo de minha mãe, tá bom? Bora lá comigo que hoje é dia de organização Tenho que organizar isso aqui Eu organizei, gente, o meu quarto Segunda-feira Não tem nem um dia direito que eu organizei esse quarto Já tá a pirâmide de novo pra aqui Isso é tudo eu, gente Sou eu mesma, sou bagunceira, sou porca, sou imunda Mas sou eu Ó, já tá de novo a bagunça Porque, tipo, eu tiro Foi eu, fui eu Foi você também? É, fui também, fui eu, fui também Foi você também, bagunceira, né filha? É Tá vendo, gente, que não é só eu? Minha filha puxou o meu sangue, então ela também é bagunceira E aí, gente, eu tô aqui dar uma organizada E aí, o caso não é, gente, que fica aquela bagunça Porque eu gosto de roupa Só que aí minhas roupas que eu mais uso Ah, pessoal, erva Em vez de botar em cima da caixa, bota no meio Aí eu puxo tudo e largo o resto lá Mas é isso Vou aqui organizar tudo Olha, gente, eu fiz esse pão aqui Ontem, terça-feira Pra gravar pra vocês pro vídeo de hoje, de quarta E, gente, que pão delicioso, viu? O recheio de calabresa, então Se vocês não assistiram o vídeo, gente De quarta-feira, por favor Link na descrição, corre lá Que tá muito bom, gente Tá muito bom Agora, gente, bora parar de rolar E bora lavar os pratos, né? Parte o quarto Eu não sei pra que deixar essa jarra aqui Mas tudo bem Deixa aqui Ah, e ainda tem uma assim de água Dá pra encher E aí Música Amores, amanhã tá fazendo com os coisas aqui, prato lavado gente, ó Ficou a pirâmidezinha ali, mas é pra escorrer Enquanto coisa gente, a nossa água se foi Mas gente, porque a água de garrafão é tão gostosa, velho Eu não entendo isso não, não sei o que é que eles botam dentro dessa água não Porque água tudo é água, né? Mas eu não sei não Mas aí agora gente, eu vou fazer o que? Eu vou editar o meu vídeo rapidinho E daqui a pouco eu vou separar algumas roupas minhas e minha filha pra bater gente Porque eu já tô sem roupa gente É que eu visto, aí vou misturando as minhas roupas limpas, entendeu? E quando eu vou ver minhas roupas tá tudo suja Aí eu tenho que lavar um bocado de roupa hoje E é isso aí, conforme eu tô fazendo alguma coisa eu falo com vocês Conforme o boy chegar pra fazer minha sobrancelha e tirar as pontas do cabelo de minha mãe Eu gravo também pra vocês, tá bom? Espero que estejam gostando, gente Minha vida é assim mesmo, parada gente Eu sei que tem muita gente que não gosta Que acha que eu tenho que viajar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Eu não entendo mais vocês, no caso é isso Mas é isso, vou editar aqui o vídeo agora E já já eu volto pra falar com vocês, tá bom? Amores, voltei gente, agora já são, deixa eu ver São 4 horas já Já vai dar 4 na verdade, né? 3 e pouca Agora gente, eu tô descendo lá na portaria Que o meu ex chegou gente, ele veio fazer a minha sobrancelha E eu não sei se eu trouxe tesoura pra cortar Tesoura Pra cortar, gente Fechar a porta Pra cortar o cabelo de minha mãe Então eu vou nesse tantão de uixo, ó gente Aqui foi as caixas do recebido E O uixo já tinha acabado, né? Tipo, produto de limpeza e tal Aí a gente bota em um cantinho e depois joga fora Aí aqui tem duas caixas, uma grandona e tal E eu vim jogar no uixo E tô indo lá Buscar ele porque ele não pode entrar sozinho, né? Eu tô gravando pra vocês, né? Pelo jeito eu vou ter que levar vocês Porque eu tô sem mão Pra dirigir essa câmera Então bora comigo Eu quero ver como é que eu vou abrir o uixo Ó, pra aqui o tamanho Quase do meu tamanho o saco de uixo Ai, a pessoa vai dizer Vixe, mano, essa mulher entulha o uixo Pois é, gente Tá alcançando Eu tô sem sutiã, gente Tipo, aqui Meu espete quase saindo fora Foi porque eu tava em casa largada, né? Então Ele já tá aí Deixa eu só jogar esse uixo fora Se ele me permitir eu gravar, eu gravo Jogar o uixo aqui fora Ele tá ali do outro lado Ó como o uixinho daqui, a gente Aí a gente entra E levanta E joga lá dentro Pronto Agora deixa eu falar com o porteiro Deixa aberto Pra liberar a entrada dele Ah, eu acho que ele vai deixar a moto no canto Deixa eu ver Boa tarde Vai deixar a moto aí? Tem Oi, tem Pera aí Boa E aí, minha patroa? É um amigo da família Ele pode botar a moto no meu estacionamento Que a gente ainda não tem carro, né? E aí, meu chefe, tudo bom? E aí, Selva? Pronto, vai lá pegar Melton, fica à vontade Minha patroa, na educação Mesmo que não pode, vence Você vai dar no ranço Eu até imagino Ele chegou Olha lá Ele vai fazer, gente A minha sobrancelha Ele sempre fez a minha sobrancelha de pinça E aí, ele tá piteando aqui Pra ver qual é o design Direitinho Vou gravar um pouquinho dele fazendo Vai tirar a foto do antes e depois Vai tirar? É Bora lá Aí, ele vai tirar a foto do antes e depois, gente Depois ele também vai me mandar E ele vai tirar as pontas do cabelo de minha mãe E o bom Que ele é barbeiro Não, mas não é barbeiro na pista não, viu, gente? É na profissão mesmo, aqui, ó Ele traz tudo, gente Porque agora ele tá... De boa Pode? Pode Porque agora ele tá atendendo a domicílio Então, ele traz tudo Eu ia falar, mãe, pra trazer a tesoura Eu acabei esquecendo Mas aí, quando eu perguntei, eu trouxe Cortando o cabelo de minha mãe Tá bom? Tá bom Prontinho, amores Olha lá Sobrancelhas feitas, gente Agora, se a pessoa tá com outra Praticamente cara, né, gente? Olha pra cá Gente E, ó Ele verde foi pinça E finalizou com um cortezinho, né? Um pouquinho dos fios com a tesoura E passou a gilete pra tirar aqueles fioszinhos Que a gente não consegue ver Olha lá Tá vendo? Já tô aqui, espera Já posso ser sua ajudante, tá vendo? Agora, gente Ele tá Cozando o cabelo de minha mãe Tá desembaraçando Pra cortar, gente As pontas Ó, na verdade Ela disse que pode cortar todo Deixar a chanel Que depois cresce Foi É o quê? Foi, não foi, mãe? A senhora disse que pode deixar a chanel Que depois cresce? Não, não Eu não gosto de cabelo Porque a pessoa Tira as pontas É mesmo? Tá bom, então Vai começar, viu? Depois a senhora não chove Essas pontas A senhora confia nele, mãe? Não confia Que a senhora tira as pontas Minha mãe já conhece Prontinho, amores Já finalizou o corte de minha mãe Vira aí, mãe O cabelo Bota pra trás Ó, gente O corte como ficou Ficou lindo, gente Porque o cabelo dela Tava todo desigual Claro É Ele tem uma empresa Por enquanto é virtual Entendeu? Corte domiciliar É, corte domiciliar Ele divulga Ele corta em casa Em coisas assim e tal E aí Por causa E aí ele tem essa empresa Que corta Tanto faz barba Bigode Tudo, tudo Agora a gente ainda Leva ele lá na No parquinho Na piscina Pra eu conhecer E vou aproveitar Deixar minha filha Dar tchau, filha Deixar minha filha Brincando um pouquinho Tá bom, gente? É isso Bom dia, meus amores Gente, hoje é quinta-feira Hoje é que dia? Do mês? Nove, gente Hoje é dia nove de janeiro Gente, e hoje Eu bati mil contos No Hotmart Tô muito feliz Eu bati mil contos No Hotmart, gente E hoje também Eu recebi uma notícia Maravilhosa Que foi de uma inscrita, gente Que adquiriu o curso Remunera 365 E, gente Já fez a primeira venda Em menos de um mês Fazendo o curso Divulguei aqui, ó O Plinx que ela me mandou Do valor da venda dela R$133,99 Gente, eu tô muito feliz Gente, muito feliz mesmo E eu queria saber Gente, tem muita gente Quando eu postei esse post Lá na comunidade Muita gente perguntando Renata, como é que faz Pra vender? Renata, como é que faz Pra conseguir? É necessário comprar? É obrigatório fazer o curso? E, gente Se vocês quiserem o curso É, se quiserem o curso Ai Tô tão vendedora hoje Que vixe, Maria Mas se vocês quiserem, gente Saber como é que faz Mesmo pra vender Por favor Pede aí nos comentários Tá bom? Que aí se eu ver Que tem muita gente Querendo saber mesmo Eu faço um vídeo Ensinando Como se inscrever na Hotmart E como começar A vender os cursos Tá bom? Ok, amores Olha, já finalizei As roupas de minha filha Já tá aqui Agora eu vou estender No varal, gente E outra coisa As minhas Eu botei as brancas De molho Ali Porque não vai dar Pra lavar hoje E como vocês podem ver A roupa de minha filha Tem bastante Então não vai dar Pra lavar hoje Finalizei, gente Graças a Deus Hoje As minhas divulgações Do Hotmart Agora é só deixar Entrar a venda E acabou E agora eu vou fazer o que? Vou estender as roupas Vou botar a comida Pra esquentar E vamos fazer Algumas coisinhas aqui, né? Então bora lá Vou descer vocês aqui Bora lá Estender logo Essas roupas, né? As roupas já estão Todas tossidas Eu já tossi todas Aí viu Que eu tô sentindo Falta aqui, gente Amaciante Esse sabão da Ipeia É gostoso, mas O amaciante Não tem nem comparação, né? O cheiro do amaciante Mas tudo bem Quando eu for fazer compra Eu compro o amaciante Aí eu vou aqui Estendendo as roupas dela Quando eu finalizar, gente Eu volto Pra não ficar chato Pra vocês assistirem Tá bom? Prontinho Amores Roupas Estendidas Botei ali Ó, gente Quando eu boto aqui na janela Que muita gente fica me xingando Me chamando de mal educada Eu não boto lá pra fora, não Eu boto aqui, ó Tá vendo? Nem lá fora aparece, ó Eu boto assim, ó Viu? Eu não boto pro lado de lá, não Porque senão a gente toma multa Não pode Eles disseram que pode botar até O tanto da nossa janela O tanto da nossa janela é até aqui, ó Só que aí eu não boto Por risco de O vento bater E cair lá fora E tomar multa Aí botei algumas aqui também Na onde a gente bota as calcinhas E outras aqui, ó Tá vendo que não ia dar pra ir Lavar minhas hoje? Ó lá Ficou cheio de roupa de Júlia Futuramente a gente quer comprar um varal Vai ficar com esse de chão E quer botar um no teto também Pra ficar com dois varais Mas agora, gente Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a comida Aqui na geladeira Que eu já tô com fome Já são meio-dia E eu vou comer, gente Já vou sentar ali Pra estudar mais um pouco Sobre as vendas do Hotmart Que eu tô doida, gente Eu depois que eu descobri Que eu posso ganhar mais dinheiro Do que dentro do YouTube Lá na Hotmart Eu futuramente, gente Não sei o que eu vou fazer da minha vida Mas Porque, gente É muito bom E o que eu mais gostei, gente É que não precisa Se expor Entendeu? Você só precisa divulgar os links E vai ganhar do mesmo jeito Então isso pra mim é maravilhoso Por que eu não vim descobrir isso Antes de eu entrar no YouTube? Não, não sei Mas tudo bem Bora lá Vou esquentar ali a comida Ali tem feijãozinho Arroz e fígado Aí eu vou esquentar Então, amores Voltei, gente Eu não gravei Almoçando pra vocês Porque vocês já viram Por causa de ver, né, gente Eu vou já já finalizar esse vlog Mas antes, gente Eu botei aqui no meu e-mail O e-mail que é Logado Hotmart Pra vocês verem, gente Que dá certo sim Se você investir Dá certo, gente Porque quando eu não tava investindo Eu quase não tava conseguindo fazer uma venda Depois que eu comecei a fazer O custo remunerado Pra 365 Eu comecei, gente A vender bastante Eu vou virar aqui Vou mostrar só hoje Quantos boletos foram gerados E só hoje Já fiz duas vendas Por agora Ainda são o quê? São 2,56 Então posso vender muito mais ainda aí no dia Deixa eu virar aqui pra vocês verem Porque muita gente ficou falando Badainha no ouvido de vocês E vocês não tão acreditando Que isso pode mesmo gerar renda E muita gente tá dizendo Ah, isso aí é pra tirar dinheiro Do bolso dos bestas Não é, gente A bestalhado é quem não faz a qualificação E quem não ganha Seus quase 5 mil por mês A bestalhado são essas pessoas aí Que não acreditam Mas se você investir no seu futuro Você pode sim, meu amor Botar 100 milzinho lá na conta poupança E só viver com o restante das vendas do Hotmart E seu futuro na velhice Vai tá prontinho e feito Tá bom? Deixa eu virar aqui pra vocês verem Olha, gente Bora ver se vai focar Olha lá Tá vendo? Hotmart, Hotmart, Hotmart Ó, Hotmart Isso aqui tudo Deixa eu aumentar aqui A luz Pra vocês verem Isso aqui tudo, gente Foram boetos gerados hoje Ó, ó Boetos e vendas geradas hoje, gente Então, se pra mim está funcionando, gente Com certeza vai funcionar pra vocês E ó, qual é o custo que mais tá vendendo? Remunera 365, ó O remunera e a renda turbo, tá vendo? Esses são os custos que mais tá vendendo Então, gente, por favor Raciocine Antes de ir acreditando nesses bestas Que não querem um futuro bom pra eles E ainda querem estragar o futuro de vocês Tá bom? Vou finalizar esse vlog por aqui As minhas roupas já estão secando Minha filha tá dormindo, como vocês viram A roupa aqui tá batendo ventinho bom, gente Tá secando Muita gente me xinga Porque a lavanderia é perto da cozinha? É perto da cozinha, gente Aqui é um apartamento Quem mora em apartamento sabe como é apertado Como é padrão Aqui tem o quê? Acho que é 49 metros quadrados Então é apertado mesmo, gente Renata, por que você não bota a divisória? Calma, gente Futuramente eu irei botar Só que meu canal foi hackeado Eu tive que guardar dinheiro Eu tive que adiantar parcelas da casa Então, gente, ninguém... A não ser que já tá vendendo hotmart há muito tempo, né? Que eu fui besta e não fui vender, né? A não ser essas pessoas que já tão vendendo hotmart há muito tempo Que já tem umas 100 milzinho guardado 200inho guardado Aí sim, gente Vai conseguir reformar uma casa assim De cabo rápido Vai conseguir imobiliar a casa de cabo rápido Mas eu ainda, infelizmente, não tenho condições Então é por isso que eu venho aqui pedir Muita visualização, muito like Muito compartilhamento E muito sucesso a todos vocês Que forem virar marketing digital na hotmart, tá bom, gente? Porque o futuro brilhante de vocês é certo Só é se qualificar que é certo Se vocês quiserem fazer o curso Remunera365 Vai ser o primeiro link aí na descrição Você sai e clicar, tá bom? E compartilhar o link E também ser feliz com sua rendinha extra, tá bom? Um beijo, fica com Deus Tchau, tchau Até o próximo vídeo E aí Tchau